Galera, mais um vídeo mostrando pra vocês aí, eletrodo, tá? Dessa vez é outra marca que eu vou mostrar pra vocês, já mostrei a da Gerdau, aquele azul da Gerdau Agora os detalhes pra vocês da marca EZAB, tá? Da marca EZAB aí, é o SA, tá bom? Pra de eletrodo, marca de eletrodo E aí galera, além de vender aquele da Gerdau, também vendo dessa marca EZAB, tá? E gostaria também pra quem trabalha com essa marca EZAB aí Falar o que acha dessa marca, se prefere o da Gerdau, se prefere o da EZAB Se prefere alguma outra marca, tá? Qual sua preferência em relação a esse eletrodo E esse eletrodo aqui, que é o que eu vendo na minha loja aqui Que tem mais procura, que tem mais saída É o... deixa eu mostrar pra vocês aqui na carta, ó É o 6013, tá? 6013, 2,5 2,5 aqui, ó 6013, 2,5 Tá? Então o pessoal serraleiro É... que usa mais pra poder soldar ali metalom Ferros ali em geral, tá? 2,5 E essa caixinha aqui vem com 2,5kg, né? Tem caixa com 5kg Tem caixa com 2,5kg Tá? E aqui na loja eu vendo qualquer quantidade Se a gente quiser comprar duas varetinhas Ele vai comprar duas varetinhas Peso ali, tá? Essa aqui eu trabalho Se ele quiser 1kg, pese 1kg E aí vai Se ele quiser comprar caixa, ele compra caixa Tá, gente? Então aqui, ó Eletrodo aí Dá pra gente observar algumas Leves diferenças, né? Em relação a isso aqui pro outro da Guedal, por exemplo Eletrodo aí Da Exab Tá? Então você que trabalha com esse eletrodo Se você é serraleiro Você trabalha soldando ferro aí Qual a sua informação em relação a esse eletrodo? Você gosta desse eletrodo? Não gosta? Coloca aí nos comentários Eu já tive referência muito boa Tá? Desse eletrodo Então eu gostaria de saber de vocês O que vocês acham? Qual a opinião de vocês Em relação a essa marca De eletrodo aí Da Exab Tá? Beleza, gente? Top de linha Então eletrodo 63, 2,5 Que é o que mais Tem procura Aqui na loja Disparado Tá, galera? Olha aí A caixa aí Dos 2,5 kg Né? O cliente pode comprar aqui Qualquer quantidade Que eu peso pra ele Tá? E gero O valor Tá bom, gente? E aqui perto da minha loja Bacana que tem serraleria Tem vidraçaria Né? Então o pessoal Tem bastante procura Tem pessoas que Fabricam só uma daima também Tá? Então bacana que tem Bastante procura De eletrodo aqui Tá? Então tá aí pra vocês Mais um vídeo Falando de uma outra Marca de eletrodo Mostrando os detalhes E também criando Um link aí Né? É... No sentido que Pessoas vão vir nesse vídeo E vão dar sua opinião Em relação a essa marca Então o que quiser Futuramente saber sobre ela Vai ter aí nos comentários Tá, galera? Então já curta Já se inscreve nesse canal Deixe seu like Até o próximo vídeo, hein? E tchau, tchau!